11 horas e 24 minutos, nós já estamos de volta ao vivo, claro, dos estúdios da TV em Tempo, com mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, trazendo neste bloco, neste início de bloco, aliás, dica sempre muito importante de Márcia Lasmar, e quando ela fala deste assunto, pode ter certeza, dá uma fome, mais uma fome de verdade, Marcinha. Amaral, deixa comigo, olha só, gente, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso, e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no Agora, quer dizer, novidade mesmo não é, já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia, a gente está falando de Trigolino, aposto que você já conhece, e se não conhece, aproveita aí a lista de compras do mês para incluir Trigolino lá na sua lista, não deixa de incluir na sua lista de compras Trigolino. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados, hum, só de falar já me deu água na boca, são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde, e tem os wafers, que por si só já são incríveis, e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual, são crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade, sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade, tem Trigolino, viu? Pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. Mas vamos trazer informações da madrugada, um incêndio destruiu completamente um bar na zona centro-oeste da capital, e quem traz as informações para a gente na tela do Agora é o repórter Fred Rocha. Coloca na tela o Fred para a gente. Olá para você que acompanha o programa Agora. O incêndio começou ainda durante a madrugada. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 3 horas da manhã para conter as chamas. O bar ficou completamente destruído. Dois cachorros que estavam aqui dentro morreram carbonizados. Segundo a proprietária aqui do bar, que mora no primeiro andar, ela disse que os populares avisaram ela durante a madrugada que o local estava em chamas. Por isso, ela e a irmã tiveram tempo de sair antes que tudo fosse tomado pelo fogo. A gente estava dormindo. É 3 horas da manhã, quando a gente acordou já não tinha energia, muita fumaça, né? Os pessoal desesperados para salvar a gente. Foi na hora que os bombeiros chegaram, né? Conseguiram tirar eu e minha irmã, mas nós já tínhamos inalado muita fumaça. Aí daí foi isso que vocês estão vendo o que aconteceu, né? Então a gente quer uma apuração para ver o que aconteceu de verdade. Os bombeiros falaram o que pode ter acontecido já? É, porque o que eles falaram é que podia ser uma maldade, assim, né? Porque é onde o fogo começou, não tinha fiação e não tinha como o fogo começar a se dar ali, né? A fela tinha esse bar já há quantos anos? 15 anos. Era o seu ganha-pão? Era a minha vida toda aqui, trabalhando, lutando, porque eu tenho uma filha de 8 anos que eu crio, eu tenho minha irmã, né? Que eu ajudo também, que ela me ajuda, eu ajudo ela, né? E agora a gente está assim, sem saber o que pode acontecer, o que vai acontecer, como a ajuda vem, eu não sei. Foi num minuto, praticamente. E eu também quero agradecer o Corpo de Bombeiros, que eles ajudaram muita gente, né? Os médicos também. E o apoio também de vocês que estão nos ajudando aqui, eu espero que tenham mais um pouquinho de apoio. Denalda já trabalhava neste bar há 15 anos, que era o que ela tinha aí como o ganha-pão. Ela estima que perdeu praticamente 40 mil reais em bebidas. O Corpo de Bombeiros ainda vai investigar as causas do incêndio. Fred Rocha, para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações, aliás, informações lamentáveis. Acredito que o prejuízo deve ter sido maior, até porque existiam grandes freezers lá dentro, que é onde a bebida é acomodada, além, é claro, de todo o estoque que trabalhava comerciante há pelo menos 15 anos. É muito tempo, mas você percebe o quanto isso é prejudicial. E está pensando que foi só esse incêndio? Tem mais, tem mais prejuízo, lamentavelmente, prejuízo sério, Marcelo Asmar. Tem, Amaral, tem lá na zona norte da cidade, lá no bairro Fazendinha. Olha só o que aconteceu. O incêndio destruiu o parque de uma casa, nesse bairro lá na zona norte da capital. Agora, o pior é que tinha um jovem de 18 anos dentro. Ele foi resgatado por moradores da área que quebraram a janela para facilitar a saída do rapaz. Ele chegou a ter queimaduras e foi levado para o hospital. E a suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito. Veja só você o que também pode ter ocasionado um incêndio aí na Alvorada 2 também. Porque era um bar, né? Era uma situação ali de já tinha 15 anos. Será que ela fazia as manutenções devidas? E mais uma vez aqui a gente discute essa preocupação que se tem que ter com a fiação. Tem que se ter a preocupação com o sistema elétrico da casa para se saber exatamente se tem algum fio descascado, tem algum fio encurto. Essas aqui são imagens lá do incêndio da Alvorada que você está acompanhando. Olha só a gravidade da situação. Podia ter sido pior, podia ter acontecido alguma coisa com as pessoas, mas graças a Deus não aconteceu. No caso do incêndio lá da Fazendia, zona norte da cidade, acabou tendo um prejuízo ali. O rapaz que estava dentro da casa acabou sofrendo ferimentos leves, acabou sofrendo queimaduras, está em atendimento. Mas aqui, Amaral, nessas duas situações que a gente traz, a gente reacende aí que esse mês aí, de agosto, finalzinho do mês de julho, estamos agora já com o pé aí dentro do mês de setembro e a gente está vendo aí essa situação que a gente avisou. Lá no início do ano, quando a gente estava ainda falando de cheia, quando estava acabando a época da cheia vazante, a gente começou a dizer, vai esquentar, tem que tomar cuidado, calor está vindo, o aumento do uso de ar-condicionado fica intenso, as pessoas ficam com o ar-condicionado ligado o tempo todo e o risco de curto-circuito é enorme. Então a gente precisa trazer esse alerta com essas duas situações, para que as pessoas tenham esse cuidado, tenham essa cautela, principalmente com eletroeletrônicos e com materiais aí, eletrodomésticos, que ficam ligados 24 horas. Era o caso do bar. As freezers da senhora lá, ficavam ligadas 24 horas porque tinha que deixar a bebida gelada. Então isso aí reacende essa discussão e esse cuidado com as casas da gente. Isso é verdade, Márcia Lasmar, vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, são 11 horas e 31 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Vamos direto a Parintins, onde alunos de uma escola estadual estão reclamando da falta de ar-condicionado. Quem tem as informações é o Tadeu de Souza, direto da ilha e os detalhes. Tadeu, é com você. Boa tarde, Amaral, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos que acompanham o programa da comunidade. Alunos da escola estadual Senador Alvaro Maia, aqui no centro de Parintins, chamaram a reportagem do programa da comunidade para fazer um apelo à Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, SEDUC. Estou aqui com um dos estudantes. Boa tarde, teu nome completo? Alain Silva Lima, boa tarde. Qual é o apelo, Alain? É a questão dos ar-condicionado das escolas que não estão pegando. Está uma situação terrível aí dentro, a gente não consegue aguentar. Temos que estudar lá para trás, no barracão, não tem condições. Ficamos mais de dois meses parados por causa de reforma, que era para justamente consertar isso. E voltamos para a mesma coisa. E qual foi a sugestão que a direção da escola deu para vocês? Qual foi a alternativa? Vamos trocar de sala, porque a gente, somos nono anos, vamos ser prejudicados justamente por isso. Vamos trocar de sala, mas as outras turmas vão ficar revezando de sala. Uns vão ficar na quentura, aí trocou de tempo, vão para o frio, aí assim vai. Assim vão fazer rodízios nas salas, para não ficar justamente ninguém prejudicado. Mas isso também não pode acontecer, né? Aí tem que tomar uma providência também. O gestor já falou que não depende daqui, nem dele, só de Manaus, mas aí não dá para ficar assim todo instante. As pessoas que vieram para fazer o trabalho em relação aos aparelhos de ar-condicionado, realmente eles detectaram que tinham seis aparelhos com problema e que iriam funcionar, mas por questão de tempo. E esse tempo deles já deu, já parou, mas eu já fiz o pedido para Manaus, né, desses aparelhos. E a gente espera, assim, que os alunos tenham só um pouquinho mais de paciência. A gente sabe, a gente entende a situação. Está muito quente, mas que as providências estão sendo tomadas. Mas aproveitando a audiência do programa, a gente apela, os alunos apelam que você, Amaral, possa ser transmitir aí ao secretário de educação esta situação que está acontecendo aqui na cidade de Parintins. A situação, aliás, é absurda, né? Absurdo o que está acontecendo nessa escola, porque é o seguinte, imagine você fazer rodízio de sala de aula. Eu não tinha ouvido falar nisso ainda. Rodízio de sala de aula é o que está acontecendo nesta escola estadual de Parintins. a senador Álvaro Maia. Por quê? Porque foi detectado um problema em seis aparelhos de ar-condicionado, a escola entrou em reforma durante dois meses, e mesmo com o problema detectado, não foi solicitada a tempo a troca dos aparelhos. Aí agora, aluno tem que fazer rodízio. Observe que situação constrangedora. constrangedora, porque a gente fala de uma escola recém, recém-inaugurada, depois que passou por um período de reestruturação e de reforma. É ridículo, aliás, não é só constrangedor. É ridículo para a coordenação dessa escola ter uma situação como essa logo depois de um período de reforma. E o aluno fez certo, fez aquilo que realmente ele está sendo instruído a fazer, com uma postura de cidadão, cobrando uma melhoria efetiva e rápida. Não dá. Observe bem. O que tem que acontecer agora é o seguinte. Não dá para esperar o aparelho de ar-condicionado, que está aqui em Manaus, ser enviado pela Seduc para fazer a troca lá em Parintins. Tem que ter uma medida rápida, que é mandar consertar o aparelho. O problema é o seguinte. Ontem nós comentamos sobre isso aqui. Ontem nós falamos no programa Agora sobre esse novo formato de escola. Essas escolas, elas são pensadas exatamente para ter aparelho de ar-condicionado. Essas escolas são pensadas exatamente para ter um refrigerador de ar. Porque, olha só, pela própria estrutura da escola, você percebe que é uma caixa. E uma caixa pela qual não circula ar normal. Não tem como circular. Então, precisa do aparelho de ar-condicionado. Agora vai esperar quebrar. Espera quebrar. Olha, o técnico de ar-condicionado, o técnico de refrigeração, chegou lá e disse, olha, dos aparelhos de ar-condicionado da escola, tem seis que têm a sua vida útil, estimada em mais alguns dias. Se não fizer a troca, vocês vão ficar sem ar-condicionado. Dito e certo. O aparelho parou, o aluno agora faz rodízio, vai um para o barracão, que ele quis dizer lá o barracão, eu imagino que seja lá a quadra. Tem aluno estudando na quadra poliesportiva, que é aberta, não é refrigerada. Enquanto tem aluno dentro da sala que ficou com um ar-condicionado bom. Aí daqui a pouco quem está na quadra de esportes retorna para a sala e quem estava na sala vai para o seu momento de calor lá na quadra poliesportiva. E assim estão fazendo revezamento para a sala geladinha em pleno período de verão em Parintins, que não é brincadeira, é como se tivesse um sol para cada um. E aí, a gente detecta, além de tudo isso, o problema de gestão. Porque a gestora já poderia ter tomado as providências para, pelo menos, recuperar temporariamente os aparelhos que apresentaram falhas. Enquanto a solicitação feita para a Seduc aqui em Manaus andasse. O problema é que não fez nem isso, nem aquilo. E agora os alunos estão no calor e não se sabe quando os aparelhos de ar-condicionado vão chegar até Parintins. O problema não é chegar. O problema é chegar e ser instalado. Porque tem uma outra questão, que é a instalação. Mas aí não dá, né? Não dá, por exemplo, para agendar o técnico hoje para fazer a instalação. Porque não se tem prazo, não se sabe quando vai chegar, não se sabe quanto tempo leva a instalação. A produção do Agora já está entrando em contato com a Seduc para saber qual o tempo estimado para os aparelhos de ar-condicionado chegarem lá em Parintins para fazer a substituição. Porque é inadmissível que em uma escola pensada para ter aparelho de ar-condicionado, aluno faça revezamento de sala fria. Que é o que está acontecendo na Senador Álvaro Maia em Parintins. Nós vamos continuar mostrando isso aqui até que a providência seja tomada. Aliás, a gestora precisa tomar providências imediatamente. Imediatamente. Este é o papel do gestor. Solucionar problema. Se não faz, não serve para tal. Vamos em frente com o Agora. São 11 horas e 38 minutos. Está chegando rapidamente Marcelo Asmar, trazendo mais uma dica para você que nos acompanha aí do outro lado. Principalmente você que está assistindo o Agora em Iranduba. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado no que diz Marcelo Asmar. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um novo conceito de beleza. Comprove Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. Quero lembrar que ainda nesta edição... Calma, Ricardinho. Calma, Ricardinho. Ainda nesta edição tem o segredo do cofre, meu companheiro. Então prepare aí. Prepare a sua caderneta, como gosta de dizer a Marcelo Asmar. Junte a melhor combinação de quatro números com as dicas que ela vai dar ainda nesta edição. E tente abrir o cofre de Marcelo Asmar que tem um tablet dentro. E beleza, hein? Tem um tablet dentro do cofre. Vale a pena você ficar na expectativa e do outro lado para participar do segredo do cofre. São 11 horas e 40 minutos também. Já, já depois do intervalo, nós vamos trazer informações sobre a prisão do Alisson Dias. O Alisson é o famoso pinguelão, principal suspeito de participar da morte de uma líder comunitária no município de Iranduba. No município de Iranduba. É o Adisson Dias da Costa, o famoso pinguelão, esse que aparece aí na imagem. E o Ronaldo, que também é suspeito de participar do crime. E já, já depois do intervalo, a gente traz informações sobre a prisão dos dois, direto de Iranduba, 11h40. A gente volta já, já, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, aqui na Zona Centro-Sul de Manaus. A gente volta já, 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 já.